O segundo Mundial do Queijo vai acontecer em São Paulo, no nosso estado, aqui no eixo da Faria Lima, no centro econômico do país, é para São Paulo um orgulho imenso. Nós conseguimos modificar e modernizar a lei dos produtos artesanais, por isso torna possível evento como esse. Hoje são 42 câmaras setoriais temáticas que nós temos, todas funcionando, administrando cada cadeia produtiva e o queijo será a próxima delas. Nós temos muito orgulho de também produzirmos em São Paulo os melhores queijos que estão viajando o mundo e trazendo medalhas. Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Governo de São Paulo.